O projeto está pronto Epa, está aqui no Moçaré Em bônus Se é para mostrar o pessoal Vidal Bisson Vidal Bisson At the Nell School Hoje eu decidi que é nova Party nice como os bros Então baby se mova Quero estar bem pertinho Baby roça na trova Canta bem baixinho no ouvido Os gemidos provoca Sei que o teu jeitinho me afoga Então vem e deixa o desaforo lá fora Porque doce de guela Tudo que aprova é tudo que tens O nosso amor fortifica todos os dias Vês? Não é em vão que a noite chamo por ti Vês? E eu aqui à espera do teu sinal Baby Nunca senti este calor perder Se ir a desespero Eu tenho medo desta dor Eu não quero que te separes Eu não quero que me abandones Não quero nem espero Venero Te quero a tempo inteiro És meu género Diz que já não queres parar Com essa relação Que aos poucos interessa Que a gente vença Tu és demais Tu és demais Tu és demais Baby tu Tu és demais 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 Baby tu Tu Eu te quero sempre Miguel Então fica do lado deste niga Nel Só agora eu sinto o quanto és importante para mim O nosso amor não tem fim E tu sabes que sim Então quero-te aqui O teu lugar ao meu lado Os bons filhos voltam a casa Este é o velho ditado Eu estou de braços abertos Quero ter-te por perto Quero atirar-te na cama Sua arte completa Eu quero pôr a minha na tua Deixar-te segura A quentura que apura Nossa mistura E nos deixa seguros É impossível esquecer A tua dança noturna O teu belo gemê Baby Te quero sempre comigo O teu lugar é aqui Baby fica comigo Te quero sempre Baby Real Tu és demais Tu és demais Tu és demais Baby tu Tu és demais Tu és demais Tu és demais Baby tudo Juro Não sei se tu Sentes o mesmo Por mim Mas juro Vou te amar Mesmo Depois de ter um fim 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 Tu és demais, tu és demais, tu és demais, baby tu Tu és demais, tu és demais, tu és demais, baby tu Legenda Adriana Zanotto